... ... ... Olha filha. Diz-me uma coisa. O Urna já respondeu. Ainda não, Rita. Ainda não? Olha, então filha, desculpa. Não, antes de se ouvir, porque eu estou de grave. Bem simples. O quê? Rita. Diz. Atabas a vir de propósito. Hã? Estou vindo de propósito aqui em Lisboa por causa disto. Mas eu estou de greve filha. De greve. Ele não me responde. Então mas o que é que quer que eu faça? Só se eu for bater lá a porta dele. Só se quiseste tomar um cafezinho. Mas olha que eu estou de greve. Não respondo nada. Estou muito amecida. 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 Enquanto ele não me responder eu estou de greve. Então mas Aurita mas ele deve ter. Eu me criaste tanta graça. E no fim de contas ele não me responde. Porquê? Antipodeus eu comigo. Aurita ele deve ter quinhentas mil. Quero lá saber que ele não tem uma áurea. Pois não. Isto não tem. Não tenho uma áurea. Enquanto eu tenho nove anos de certeza absoluta. Juro pela minha saúde. Pronto. Bye bye. Então está. Ai é assim. O que filha. Ficamos assim então. Ficamos, ficamos, ficamos. Pronto. Porque a áurea há só uma com 89 anos. E estranha pessoa é esta também. Amen. Adeus querida. E é isto? E é isto? E é isto? E é isto? E é isto?